O que é? Como vai? Salve, shout-out para o Brasil. Hoje temos outra reação e esse vai ser incrível. Eu vi esse artista muito antes de eu conhecia o nome dele e muito antes de eu conhecia muitos artistas que eu reto. Eu não sei por que ou por quando, mas eu vi Bazea da Silva um tempo atrás e alguém me colocou no jogo. Eu diria que era um monte de vocês e vocês pensaram que era como gangsta samba. E para mim isso é incrível porque, primeiro, mesmo aqui nessa foto, ele é um garoto mais velho, mas ele é armado, certo? E não é mesmo essa foto que eu vi. Eu vi uma foto onde ele está na cruz, que é como... Isso é fogo. Você vê a favela no fundo, certo? Esse é Malandro e Malandro e Mane e Mane, certo? Isso foi explicado para mim por Brain Fart English. Não é mais Brain Fart Subtitles. É agora Brain Fart English. Brain Fart English explicou para mim um pouco sobre Malandro e o que é, certo? Um, deixa eu ver se eu posso encontrar. Então, ele me disse que existem certas características que se合em com Malandro, certo? Então, charme, resourcefulness, playfulness, being a survivor, being street savvy, uh, moving in an unconventional way, certo? Ele não vai por normas societal. Persuasiveness, a sense of humor, ease with language, street wisdom or street smarts, social connections, nonchalot confidence, and street codes. Agora, a razão que isso é interessante para mim é que quando eu estava lendo isso, e eu respondi para Brain Fart English de esta forma, eu disse, yo, meninos especificamente no mundo em todo o mundo, todos esses atributos que eu, uh, listei, isso é algo que muitas pessoas, muitas pessoas aspira a isso. Uh, não todo mundo aspira a isso. Algumas pessoas só querem relaxar, sabe? Mas há muitas pessoas que veem isso e é o que eles querem ser. E então, quando você vê certas pessoas dentro hip-hop, especificamente, certo? Dentro de rap, e você vê eles actuar uma certa forma, esse Malandro, esse é o que eles estão indo para, certo? Uh, você sabe, dinheiro, mulheres, uh, acesso, você sabe o que eu quero dizer? Uh, a capacidade de comunicar com qualquer pessoa, você sabe, quando você vê muitas dessas, eu estou usando apenas hip-hop como exemplo, quando você vê muitas dessas artistas, no Brasil, no Brasil, no Brasil, onde, e a próxima coisa que você sabe, quando o tempo continua, agora eles estão fazendo negócio com pessoas de todos esses tipos de comunidades, e coisas assim, é porque eles sabem como falar, eles sabem como gê-los, eles sabem como falar, e você sabe, eu estou pensando, do nós mesmo temos um nome para isso? Você sabe, nós temos diferentes aspectos de isso, nós temos nomes, como um jogador, mas isso é mais sobre a gente, ou um hustler, isso é mais sobre o dinheiro, mas se você perguntar a maioria das pessoas, que estão lá na rua, eles estão tentando ser ambos, eles estão tentando fazer tudo isso, e ter isso tudo em compasão, então, o fato de que vocês têm um nome especificamente para isso, eu acho que é legal, e eu tenho certeza que nós temos um nome para isso também, em diferentes regiões, mas eu só não consigo pensar de isso, do topo de minha cabeça agora, certo? Mas sim, vamos lá e começar, eu estou ansiando para isso, porque eu tenho uma ideia de qual a música é sobre, e, vocês me disseram, Gangsta Samba, isso vai ser interessante, vamos lá. Yo, antes de começar, deixa eu dar um shout-out para Brain Fart English, que não é Brain Fart Subtitulado, deixa eu dar um shout-out para Brain Fart English, ele é o que me permite comunicar com vocês, por subtítulos, meus reações, e até mesmo, às vezes, traduzir algumas das músicas que eu reacto, como essa música em particular, e, eu vejo muitos de vocês na descrição do comentário que dizem, yo, Goonie, você me ajudou com meu inglês, eu estou tentando aprender inglês, para mim, isso é legal, porque, agora, eu estou tentando aprender português, e eu sei que você pode ter, você precisa de toda a ajuda que você pode ter, Brain Fart English pode te ajudar com isso, não só ele, como um professor, ele tem várias professoras para te ajudar com esse objetivo, mas, Brain Fart English também oferece documento de tradução, de inglês para português, ou português para inglês para inglês, então, se você está procurando alguém para te ajudar, para te aprender inglês, ou para ter seus documentos traduzidos para você, Brain Fart English é o que te ajuda com isso, você pode encontrar a informação de contato na descrição abaixo. Vamos lá e começar, vamos lá e começar, Milandre, Milandre, Mane, Mane. E também, Mane, ele disse que é um pouco mais fácil de explicar, e isso é mais como um dork ou um geek. Você sabe o que eu quero dizer? Nós vamos ver como isso vai. Vamos lá. Milandre, Milandre, kilómetros e supermáticas Milandre, Milandre's Milandre, 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 Mar planted, Milandre, Milandre, 鬼, E não se compara com o Zé Mané Malandro de Fata é um cara maní E não se amarra em uma só mulher Oh no, wait, 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 wait Nah, this shit raw as hell Cause it get right to the point It get right to the point Like, hey Mane, they don't get no play They don't get no money Lame, lame is what you would call it Malandro? Oh, they got motion As they would say The young niggas in New York say Now, niggas got motion You know what I mean? He got, he able to, you know Do what he want, move how he want And nobody questions it Cause they already know who he is But Mane? Oh no, 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 no Let us all aspire not to ever be that Oh no I like the lyrics to this And I like the call and response Portion of it Because that's fire It's like Yeah, oh yeah, yeah, yeah No, 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 no Ain't nobody fucking with that Let's go Test it That's right um eu não sei se isso é tão engraçado sim ele tem gols mas ele nunca vai ver espera um minuto espera um minuto os cães estão aqui snitching oh mané eles têm um fã em seu sangue they're like is he over there prospering I gotta end that I gotta end that I need to make the playing feel level for me for me come back down here with me you think you're gonna make it and be successful wrong they'll never see success without snitching no clout I'll be like uh drink I'm good I'm good I can't get this pop off my face I'll rock with it how did he say it to me so g like that like just straight into the point but he out here snitch no fã Sim, 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 sim. Sim, 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 eu digo isso em todas as músicas, mas vocês me dão as melhores músicas, eu gosto muito disso, mano, eu gosto muito disso, não, isso é uma música engraçada, aqui é por isso que é engraçada, porque ele fica direto para o ponto, ele não, não tem simbolismo, não tem, vamos tentar ser poético, eu acho que é poético, eu acho que é poético em português, mas quando eu ler e ouvir e ouvir, ele parece que ele está indo straight para o ponto, listen, listen, Milandro out here getting bitches, excuse me, com todo o respeito, out here getting bitches, Mane é não, Mane é não, em order to survive, ele tem que suck up, e ele é um underling, geralmente, você sabe o que eu quero dizer, ele não tem que curtir, o que curtir, o que ele está fazendo, certo? Ele vai para o samba, ele está flirindo, ele vai para casa e pôr em canas, ele está pôr em canas, ele está pôr em canas no lado da rua, eu apenas, porque a maneira que você imagina isso é engraçado, você pode imagina ele, ele está deixando, ele está deixando com um avião full de mulheres, certo? E aí você tem esse cara aqui, você sabe o que? Eu estou chamando os policiais, eu estou chamando os policiais, eu estou chamando os policiais, porque algo não é certo, eu rocko com isso, eu não sei se vocês rockam com isso, isso é uma música engraçada para mim, e como eu disse, o samba, naturalmente, o jeito que funciona, e o jeito que o estilo vai, é legal, mas quando você ouve uma música como essa, onde você ouve eles se juntar, tipo, sim, você pode ver com isso, tipo, sim, nós já sabemos o que é isso, mano, não, eu tenho divertido com essa música, e eu vou estar ouvindo essa música, sabe, rindo meu ass, certo? De qualquer forma, ei, shout-out para vocês que solicitam essa música, shout-out para o Brain Fart English, ei, a próxima música. Obrigado.